Fala aí galera, beleza e fala, o Marcos Amorim trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, o vídeo de hoje vai ser de Sliderio E galera, eu vou baixar ele ainda, eu não baixei, né Eu vou lá no Aptoide, quem vocês não conhece ele, pesquisa no Google Crona O Aptoide pra vocês lá, que dá pra baixar todos os aplicativos assim pra atar, galera E eu trouxe alguns vídeos e tal, né, com meus amigos Que vocês conhecem, aqui está o Sliderio, tá Eu vou baixar aqui, né, porque eu tô com uma vontade, né E eu quero trazer um legalzinho essa minha, vocês também, tá Então já tá baixando aqui, eu espero que vá Tá indo, às vezes esse daqui é meio burrado no negócio, né Ring Última versão É, eu tô baixando a última versão, ok Eu vou ver aqui no mais Pra você também baixar as versões pra baixo, tá Só Eu tenho vários Sliderio Carrega logo essa merda Vai, carrega Tá, tá meio bugado, né Mas tem muitas versões aqui Acho que é essa, né, que eu tô baixando É, é essa Deixa eu ver Ah, entendi Uma da rara, um Outro O monstro Aff, mano, que merda Passou em 95 ainda Tipo, what? Já foi? Erro de análise Existe um problema de análise do pacote Vai agora Mano, mas aqui Vou baixar isso daqui então Não, tu quer saber o que eu vou fazer? Eu vou baixar pela PlayStory Ih, melhor Já perdi dois minutos Duolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Aqui. Tem que instalar. Aceitando. Ah, tem que ver o armazenamento dessa droga, nossa. Então deixa eu ver. O espaço total é utilizado, na verdade. Imagens, vídeos, galeria, apenas uma visita. Mobizen. Aqui e aqui, deixa eu tirar, ok. Tirei, excluí, já nunca mais. Ok. Pronto. Acho que... Nas aplicações não tem nada, né? Tá, eu vou dar uma pausa, né, galera? Eu já volto. Prontinho, galera. Já voltei aqui com os... Vou entrar agora, né? Espero que eu não aconteça nada. Na vida, militério. Natural, apparently... Então... Arruinarda... Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na. Tem esse tipo e esse, mas eu gosto mais disso. Colocar o nome. Não, não, não. Colocar... Assim, tá bom. Mesquinha. Vai ser... Aff, mano, quase cipulão. Play with me. Se tiver muito obrigado, não posso jogar então, tá? Não pode com isso. Não posso fazer nada. Deixa assim, né? Nossa senhora. E se eu matar ele? Se eu matar ele? Calma. Vai com muita calma. Nossa. Matei. Matei, matei, matei. Tá muito bugado. Tô falando. Vai, vai, vai. De novo, de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos que eu consigo. Vou conseguir, vamos, vamos, vamos. Consegui, eu vou conseguir. Acho que o cara tá bugado no negócio, né? Aqui. Aqui. Calma. Calma. Ah. Nossa, tem algumas moças. Pega, né? Esgraçito. Ah, mundo. O cara era mundo. O cara não me traz títulos. O cara não me traz títulos. Não, mundo. Ficou chorando, hein? Tá, vem cagando, então. Ok. Opa. 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 Aqui. Usa. Deslize. Que merda. Tá bom, de novo, vamos, de novo. Vamos, né? Vamos. 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 Ai. Três. Calma aí. Aqui, aqui, aqui. Oi. Que sonho. Nossa. What the fuck? Morreu. Morreu. Essa era a sugestão. Cara, a morte. A morte pra isso também. Nossa. Desgraçado. Desgraçado. Uma luz pequenininha. Eu sou muito esperto. Sou muito Goku. Aí, morre. Já tô. Toma. Toma. Só que cungu. Que ela não é. Opa. Eita olhando que aí, ó. Seu truque. Desgraçado. Eu nunca. Vai. Droga. Tá foio. Manta. 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 Manta na frente. Manta. Manta. Tô. Troca. E aí, eu não quero ter boa, eu vou morrer, trouxe. Tá, não. Não morrer, não morrer. Não morrer, eu não sei ainda. Não consigo, mano, eu não consigo. Eu não consigo. Olha o moço. Olha o moço. Ah, não vou jogar pro também. Vem cá, grandão. Não tem, morri. Ah, que droga também. Espero que tenham gostado do vídeo, galera, porque eu sou podre demais no deslitério. Falou! Tchau. 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 Obrigado.